Aqui nessa cidade grande, andando pelas ruas posso ver Ainda amo você, eu não vou negar Mas prefiro sofrer, até mesmo te perder Estou tão longe de você, não vou te enganar Você me liga e chora, arrependida implora Estou em São Paulo agora Se você quer saber, eu vou te dizer Você me liga e chora, arrependida implora Estou em São Paulo agora Se você quer saber, eu vou te dizer Cabo, cabo Cabo, cabo Nossa história de amor chega ao fim Vai ser melhor assim Cabo, cabo Cabo, cabo Nossa história de amor chega ao fim Vai ser melhor pra mim Aqui nessa cidade grande, andando pelas ruas posso ver Ainda amo você, eu não vou negar Mas prefiro sofrer, até mesmo te perder Estou tão longe de você, não vou te enganar Você me liga e chora, arrependida implora Estou em São Paulo agora Se você quer saber, eu vou te dizer Você me liga e chora, arrependida implora Estou em São Paulo agora Se você quer saber, eu vou te dizer Cabo, cabo Cabo, cabo Cabo, cabo Nossa história de amor chega ao fim Vai ser melhor assim Cabo, cabo Cabo, cabo Nossa história de amor chega ao fim Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor pra mim Pelo seu apoio do Mercadinho SP Alô Paulo, aquele abraço, Deus nosso é claro Nosso amor já foi bonito Não consigo esquecer Os seus beijos tão ardentes É o que me faz sofrer Não me esqueço um segundo Nas nossas noites de luar E naquele banco da praça Onde eu ia te encontrar Momentos que eu vivi Que não voltam mais Nossas histórias de amor Que ficou pra trás Eu amei, 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 amei demais Eu amei, 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 amei demais Nosso amor já foi bonito Não consigo esquecer Os seus beijos tão ardentes É o que me faz sofrer Não me esqueço um segundo Nas nossas noites de luar E naquele banco da praça Eu amei, 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 amei demais Onde eu ia te encontrar Eu amei, 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 am Amei, amei demais Deus de mar e seus teclados Apaixonando os corações A sua inveja não diminui meu talento Só pra ver a jogada não vai me acertar Sou como uma onda que vai e que vem Nunca tive medo de me arriscar Se caiu me levanto, sigo a vida em frente Não baixa a cabeça e nem olho pra trás Concerto meu erro e começo de novo E não lembro pro povo que falar demais Faz cuidado que é seu Deixa o que é meu que eu sei cuidar bem Me fez chuva forte, raio e tempestade Se quenta na chuva, se morde também Eu não tenho culpa se você perdeu As oportunidades que a vida lhe deu Se você perde tempo falando de mim É porque deve ter vontade de crescer Se você perde tempo falando de mim É porque deve ter vontade de crescer Não faça da sua cabeça caixa de inveja Se você trabalhar vai conseguir também É Deus que me ilumina e me dá sucesso Aí eu passo o verso pra você também Se você quer saber porque eu estou aqui É porque Deus quis e o povo me aceitou Eu não conto as vezes, me disseram não Mas nunca desisti de ser um sonhador Eu não conto as vezes que eu levei o não Mas Deus me deu a sorte de ser um vencedor Vai cuidar do que é seu Me deixa o que é meu que eu sei cuidar bem Me fez chuva forte, raio e tempestade Se quenta na chuva, se morde também Eu não tenho culpa se você perdeu As oportunidades que a vida lhe deu Se você perde tempo falando de mim É porque deve ter vontade de crescer Se você perde tempo falando de mim É porque deve ter vontade de crescer Não faça da sua cabeça caixa de inveja Se você trabalhar vai conseguir também É Deus que me ilumina e me dá sucesso Aí eu passo o verso pra você também Se você quer saber porque eu estou aqui É porque Deus quis e o povo me aceitou Eu não conto as vezes que eu levei o não Mas nunca desisti de ser um sonhador Eu não conto as vezes, me disseram não Mas Deus me deu a sorte de ser um vencedor Vai cuidar do que é seu Me deixa o que é meu que eu sei cuidar bem Me enfrenta chuva forte, raio e tempestade Se quenta na chuva, se morde também Eu não tenho culpa se você perdeu As oportunidades que a vida lhe deu Se você perde tempo falando de mim É porque deve ter vontade de crescer Se você perde tempo falando de mim É porque deve ter vontade de crescer Eu não tenho que ser um vencedor Eu não tenho que ser um vencedor Eu não tenho que ser um vencedor Em manutenção e eu tenha BI Hope Espinhaço do véio, quebrou o espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio, quebrou o espinhaço do véio Quebrou a torcida e liga a televisão Eu tô ligado, é na programação Tem um programa que eu adoro ver E eu tenho uma que tá tocando pra vocês A torcida e liga a televisão Eu tô ligado, é na programação Tem um programa que eu adoro ver É Deus do mar que tá tocando pra vocês Espinhaço do véio, quebrou o espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Quebrou Espinhaço do véio, quebrou o espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio, quebrou o espinhaço do véio Quebrou A torcida e liga a televisão Eu tô ligado, é na programação Tem um programa que eu adoro ver E eu tenho um irmão que tá tocando pra vocês A torcida e liga a televisão Eu tô ligado, é na programação Tem um programa que eu adoro ver É Deus do mar que tá tocando pra vocês Espinhaço do véio, quebrou o espinhaço do véio 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 Quebrou Quebrou o espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Música Cheguei em casa e fui a cidade de TV Eu espiaçai naquele a doer Vai cansar de mileteiro, papai E a coluna camisou em comandante Cheguei em casa e fui a cidade de TV Eu espiaçai naquele a doer Tava cansado e miletei no sapato E a coluna começou em comandar Hum, hum, agora é minha coluna Ai, que tá doendo a minha coluna Hum, hum, agora é minha coluna Ai, que tá doendo a minha coluna Chamei a véia pra véia cuidar de mim A véia disse hoje eu não tô nem aí Ontem saí com espinhaço quebrado Eita, cura o sacolo no sapato Chamei a véia pra véia cuidar de mim A véia disse hoje eu não tô nem aí Ontem saí com espinhaço quebrado Eita, cura o sacolo no sapato Hum, hum, agora é minha coluna Ai, que tá doendo a minha coluna Hum, hum, agora é minha coluna Hum, hum, agora é minha coluna Ai, que tá doendo a minha coluna Hum, hum, agora é minha coluna Hum, hum, agora é minha coluna Ai, mas tá doendo a minha coluna Cheguei em casa e fui a sentir te ver E espia saína que ele ia doer Estava cansada e vindo até de sapar E a coluna começou em comandar Cheguei em casa e fui a sentir te ver E espia saína que ele ia doer Estava cansada e vindo até de sapar E a coluna começou em comandar Um, um, agora é minha coluna Ai, que tá doendo a minha coluna Um, um, agora é minha coluna Ai, que tá doendo a minha coluna Chamei a véia pra véia cuidar de mim A véia diz, hoje eu não tô nem aí Ontem saiu com espinhaço quebrado E então cura o sacolo no sapato Chamei a véia pra véia cuidar de mim A véia diz, hoje eu não tô nem aí Ontem saiu com espinhaço quebrado E então cura o sacolo no sapato Agora é a minha coluna, tá doendo a minha coluna Música É a banda da galera, a pessoa toca Deixa o fone se afundar, não deixa o fone parar Deixa o amigo tá gostoso, tá no meio do salão Só sente o povo pedindo, toca o forro do ligão É a banda da galera, a pessoa toca Deixa o fone se afundar, não deixa o fone parar Deixa o amigo tá gostoso, tá no meio do salão Só sente o povo pedindo, toca o forro do negão Forro do negão, a galera tá lançando, tá no meio do salão É a banda da galera, começou a tocar Deixa o fone se afundar, não deixa o fone parar Deixa o amigo tá gostoso, tá no meio do salão Só sente o povo pedindo, toca o forro do negão É a banda da galera, a pessoa toca Deixa o fone se afundar, não deixa o fone parar Deixa o amigo tá gostoso, tá no meio do salão Só sente o povo pedindo Toca o forro do negão Forro do negão, forro do negão A galera tá lançando, tá no meio do salão Forro do negão, forro do negão A galera tá lançando, tá no meio do salão Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vou encher a cara, o pau pegou lá em casa, dessa vez nós dois separamos. Fala que o maior daquele do Brasil sou eu, e sério que o melhor cavalo da pista é o meu. Dizem que sou uma estrela no meio do povo, e meu dinheiro é muito e meu carro é novo, eu não roubo em nada por Deus, quem me deu. Eu sou um vaqueiro, de gastar dinheiro que cai na balada, e vira as noites de mente virada, e não se tem medo de se arrisar. Sou daquele tipo, que carrega a loura, que pega a morena, quando eu gasto dinheiro sem pena. Aonde tem vaqueiro que não quer gastar, falta me chamar, de vaqueiro rico, carreira de rasgada. Só pega um vaqueiro, seu pão tá virada, olho por balada, cachaça e mulher. Eu tenho certeza, que quando eu morrer, não vou levar nada, mas deixa um cavalo e uma namorada, vou chorar por mim, quando ela quiser. Dizem que sou uma estrela no meio do povo, e meu dinheiro é muito e meu carro é novo, eu não roubo em nada por Deus, quem me deu. Eu sou um vaqueiro, de gastar dinheiro que cai na balada, e vira as noites de mente virada, e não se tem medo de se arrisar. Sou daquele tipo, que carrega a loura, que pega a morena, e põe no seu lado, dinheiro sem pena. Aonde tem vaqueiro que não quer gastar. Ela tá me chamando, de vaqueiro rico, carreira de rasgada. Só pega um vaqueiro, seu pão tá virada, olho por balada, cachaça e mulher. Eu tenho certeza, que quando eu morrer, não vou levar nada, mas deixa um cavalo e uma namorada, ela chora por mim, quando ela quiser. Eu sou um vaqueiro, de gastar dinheiro que cai na balada, e em vira as noites de mente virada, E não se tem medo, de se arrisar. Sou daquele tipo, que carrega a loura, que pega a morena, Põe no seu lado, seu dinheiro sem pena. Aonde tem vaqueiro que não quer gastar. Ela tá me chamando, de vaqueiro rico, carreira de rasgada. Só pega um vaqueiro, seu pão tá virada, olho por balada, cachaça e mulher. Eu tenho certeza, que quando eu morrer, não vou levar nada, Pode deixar um cavalo e uma namorada, pra chora por mim, quando ela quiser. E a cola das cançamentos aí, agora ele vai chegando do Ribeiro, que em condição de Deus não separado, ao vivo. Música Música Mas se um dia eu parte, não chores não, por mim, E um dia eu voltarei, pra te esconder, é solidão. E corta as mágoas, que nem a tristeza, que deixei no seu coração. Estou sozinho e peço o seu perdão. Oh meu amor, saiba. Música E o meu coração, que chama, chama, chama E não me diga que não, e meu amor Oh meu amor, e meu amor Oh meu amor Oh meu amor E meu amor Oh meu amor Música Mas se um dia eu parte, não chores não, por mim, E um dia eu voltarei, pra te esconder, é solidão. E quantas mágoas, que nem a tristeza, que deixei no seu coração. Estou sozinho e peço o seu perdão. Oh meu amor Saiba Saiba E o meu coração, que chama, chama E não me diga que não, e meu amor Oh meu amor O meu amor Oh meu amor E meu amor Oh meu amor Música Mas se um dia eu parte, não chores não, por mim E um dia eu voltarei pra te esconder, é solidão Enquanto as mágoas que, nem a tristeza que deixei no seu coração Estou sozinho e peço seu perdão Oh meu amor, saiba E o meu coração te chama, chama E não me diga que não E meu amor Oh meu amor E meu amor Ô meu amor, e meu amor Ô meu amor Mas se um dia eu parti, não chores não por mim E um dia eu voltarei pra te esconder É solidão, e quantas mágoas em minha tristeza Que deixei no seu coração Estou sozinho e peço seu perdão Ô meu amor Saiba E o meu coração te chama, chama E não me diga que não E meu amor Ô meu amor E meu amor Ô meu amor E meu amor Ô meu amor Beleza? Palvinho, você vai sair com quem? Palvinho, você vai sair com quem? Ela me disse, sai pra lá pé de cama, eu sou sal de mil e cem Ela me disse, sai pra lá pé de cama, eu sou sal de mil e cem Palvinho, você é tudo que eu quero Palvinho, você é tudo que eu quero Mas ela me disse, eu sou sal de camaro amarelo Mas ela me disse, eu sou sal de camaro amarelo Palvinho, eu não tenho lá de roubo e nem dois de rã Palvinho, eu não tenho lá de roubo e nem dois de rã Palvinho, aí você eu te pego Palvinho, aí você eu te pego Palvinho, eu tenho um ágil e vermelho e fama de pegador Palvinho, eu tenho um ágil e vermelho e fama de pegador Palvinho, se eu te pego, eu te dou Meu amor Palvinho, se eu te pego, eu te dou Meu amor Palvinho, se eu te pego, eu te pego, eu te pego, eu te pego Palvinho, se eu te pego, 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 eu Novinha, aí se eu te pego Novinha, aí se eu te pego Novinha, eu tenho um ágil e vermelho e fama de pecador Novinha, eu tenho um ágil e vermelho e fama de pecador Novinha, se eu te pego, eu te dou, meu amor Novinha, se eu te pego, eu te dou, meu amor Deus e mar e seus teclados, apaixonando os corações E o apoio especial, Metalúrgica Moura, nosso amigo Rafael Me envia a você uma chance, você negou Me tornei aos seus pés pra ficar e você não ficou Me trocou por um outro qualquer, não quis nem saber Fiquei quase louco sozinho pensando em você O tempo foi passando e o cara te abandonou Enquanto ele te usava, eu aqui chorava pelo seu amor Agora você tá colhendo o mal que plantou Não tem mais carinho, não tem mais valor Ninguém vai te amar enquanto eu te amei Aí é pra você aprender a dar valor ao que tem Nunca mais brincar com o sentimento de alguém Melhor esquecer que um dia eu te amei O apoio especial, Borracharia Forte, São Salvador Domingo Rosa e Nilton Pediria a você uma chance, doce negou Me tornei aos seus pés pra ficar, você não ficou Me trocou por um outro qualquer, não quis nem saber Fiquei quase louco sofrendo pensando em você O tempo foi passando e o cara te abandonou Enquanto ele te usava, eu aqui chorava pelo seu amor Enquanto ele te usava, eu aqui chorava pelo seu amor Agora você tá colhendo o mal que plantou Não tem mais carinho, não tem mais valor Ninguém vai te amar enquanto eu te amei Aí é pra você aprender a dar valor ao que tem Nunca mais brincar com o sentimento de alguém Nunca mais brincar com o sentimento de alguém Melhor esquecer que um dia eu te amei Deus e mare seus teclados, apaixonando os corações O apoio especial do racharia Força de São Salvador Domingo Rosa e Nilton Achei você pensa Perdi o meu amor Por um ciúme bobo Por um ciúme bobo Entre ela e eu tudo acabou Tive abraçado Tive abraçado Com outro alguém Saí de onde estava Sem falar com ninguém Quanto tempo Quanto tempo Pensando que era uma traição Só agora descobri Aquele homem era seu irmão Ai 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 Como dói meu coração Ai 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 Hoje sofro na solidão AR Gravações 100% qualidade Agindo você pensa Perdi o meu amor Por um ciúme bobo Por um ciúme bobo Por um ciúme bobo Entre ela e eu tudo acabou Eu vivi abraçado Com outro alguém Saí de onde estava Sem falar com ninguém Quanto tempo Eu sofri Pensando que era uma traição Só agora descobri Que aquele homem Aquele homem era seu irmão Ai 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 Como dói meu coração Ai 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 Hoje sofro na solidão Ai 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 Como dói meu coração Ai 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 Hoje sofro na solidão Hoje sofro na solidão Apaixonando os corações Me telefone mais uma vez Decido falar Com você amor Eu não suporto mais esta saudade Da ansiedade Vou morrer de dor Há quanto tempo Eu não te vejo Meu maior desejo É de te encontrar Há quanto tempo A gente não se ama Quero em nossa cama Com você deitar Há quanto tempo A gente não se ama Quero em nossa cama Com você deitar Eu Quero te encontrar Eu quero te encontrar Quero matar meu desejo Meu sonho realizar Só eu Quero ganhar Quero ganhar seu coração Quero sair da solidão Preciso muito Preciso muito de amar Preciso muito de amar Eu quero te encontrar Eu quero te encontrar Eu quero te encontrar Me telefone mais uma vez Preciso Preciso falar Com você amor Eu não suporto mais esta saudade Da ansiedade Vou morrer de dor Há quanto tempo Eu não te vejo Meu maior desejo É de te encontrar Há quanto tempo A gente não se ama Quero em nossa cama Com você deitar Há quanto tempo Me cobrir de beijo Quem me amata Meu desejo Meu sonho realizar Só eu Quero ganhar seu coração Quero sair da solidão Preciso muito de amar Preciso muito de amar Preciso muito de amar Preciso muito de amar Deus e Mare seus teclados Apaixonando os corações Agradeceu o apoio especial Do Mercadinho Comper Seu amigo Isanio Aclavar a surpresa dos teclados Ela espera E não lhes espera Na beira do cais Ela quer quem vinha Quem trouxer Quem der mais Ela sabe Ela sabe Que os homens de branco Estão pra chegar E como não lenta Ela tenta A vida ganhar E como não lenta Ela tenta A vida ganhar Seu olhar Seu olhar Inquieto Fazendo Em qualquer direção O seu corpo Enfinado Desfila Na escuridão Ela é Ela é A estrela Que brilha Na vida Que traz Ela é A mulher Maravilha Na beira do cais Ela é A mulher Maravilha Na beira do cais Fim de mês Fim de mês É hora É a vez De rever os parentes Ela vai Levando nas mãos Milhões de presentes No instante Se torna mocinha Do interior Um alguém Com a pureza De quem Nunca teve Um amor Um Alguém Com a pureza De quem Nunca teve Um amor Como vai Perguntar o pai A filha querida Ele quer Saber Como é Que está Sua vida Ela diz Que é muito feliz Na vida Que traz Que trabalha Como secretária Da beira Do cais Que trabalha Como secretária Die beira Do cais Que trabalha Que trabalha Vem de mês É hora É a vez De rever os parentes Ela vai levando nas mãos, milhões em presente Num instante se torna mocinha do interior Um alguém com a pureza de quem nunca teve um amor Um alguém com a pureza de quem nunca teve um amor Como vai perguntar o palo, a filha querida Ele quer saber como é, testar sua vida Ela diz que é muito feliz, na vida que traz Que trabalha como secretária, na beira do cais 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 Tem pena de mim, quer ficar comigo Você mandou me dizer, pra eu te esquecer Mas isso eu não consigo Tem pena de mim, tô apaixonado Minha vida é um inferno, tô tomando todos, tô desesperado Tem pena de mim, tem pena de mim, volta pro meu lado Vem de peça, vem correndo Que eu estou sofrendo, mas o que devia? Vem de peça, vem correndo Que eu não posso mais viver nesta agonia Vem de peça, vem correndo Que eu estou sofrendo, mas o que devia? Vem de peça, vem correndo Tem pena de mim, quer ficar comigo Você mandou me dizer, pra eu te esquecer Mas isso eu não consigo Tem pena de mim, tô apaixonado Minha vida é um inferno, tô tomando todos, tô desesperado Tem pena de mim, tem pena de mim, volta pro meu lado Tem pena de mim, tem pena de mim, volta pro meu lado Vem de peça, vem correndo Que eu estou sofrendo, mas o que devia? Vem de peça, vem correndo Que eu não posso mais viver nesta agonia Vem de peça, vem correndo Que eu não estou sofrendo, mas o que devia? Vem de peça, vem correndo Que eu não posso mais viver nesta agonia Tem pena de mim, volta pro meu lado Tem pena de mim, tô apaixonado Tem pena de mim, volta pro meu lado Tem pena de mim, tô apaixonado Uma louça especial pra galerinha Do Quatro Estações Modas Alô Agostinho, alô Cecília Tô na boa, eu não tô à toa Tô na boa, só quero reguiar Tô na boa, eu não tô à toa Tô na boa, só quero reguiar Menina que bela é que a vida Não está grita, é que a atenção Joga, não está com nada Vamos viver a pura emoção Maconha, não está com nada Cocaína, tô fora desta parada Queira cola, vem pensar E tem um traque, e sua filha Eu não tô à toa Tô na boa, eu não tô à toa Tô na boa, só quero reguiar Tô na boa, eu não tô à toa Tô na boa, só quero reguiar Tô na boa, eu não tô à toa Tô na boa, só quero reguiar Tô na boa, eu não tô à toa Tô na boa, eu só quero reguiar Menina que bela é que a vida Não está grita, é que a atenção Joga, não está com nada Vamos viver a pura emoção Maconha, não tá com nada Cocaína, tô fora desta parada Queira cola, vem pensar Que tem um traque, e sua vida Pode até se acabar Tô na boa, eu não tô à toa Tô na boa, só quero reguiar Tô na boa, eu não tô à toa Tô na boa, eu só quero reguiar Deus e Mário e seus teclados Apaixonando os corações Por que tá me ligando? Querem saber aonde vou estar Tá me sufocando Tá me rastreando, deixa eu respirar Eu sou independente Não me devo nem satisfação Você não é minha dona Sai da minha cola e não gruda não Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego E meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego E meu dinheiro pra gastar Porque tá me ligando Querem saber aonde eu vou estar Tá me sufocando Tá me rastreando, deixa eu respirar Eu sou independente Não me devo nem satisfação Não me devo nem satisfação Você não é minha dona Sai da minha cola e não gruda não Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego E meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego E meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego E meu dinheiro pra gastar Meu dinheiro pra gastar Meu dinheiro pra gastar E 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 meu dinheiro pra gastar Tchau, tchau.